Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Nós vamos começar com o estilo próprio e a nossa candidata se chama Tatiana e vocês vão adorar a história dela. Hoje, durante o programa, eu estou vestindo Antonieta. Gente, olhem o que é esse casaco da Tita Catita que tem pra vender na Antonieta. Esses casacos de lã são maravilhosos e é uma empresa gaúcha. A gente fica muito orgulhosa de usar um produto de uma empresa 100% gaúcha. A Tita Catita, então, como eu disse, tem pra vender na Antonieta e você encontra esse casaco em muitas cores e se não tiver lá, é só encomendar. Essa calça aqui, com esse risco laranja, que combina com o meu casaco, é da Maria Valentina, a bolsa maravilhosa da laranja do Pedro Toigo e o óculos, ó, da fábrica dos óculos. Não saiam daí porque o Feminíssima de hoje está recém começando e tem muita coisa boa vindo por aí.